Menina Atrevida, primeira parte Trixie, Gorducho, Zekin e eu estávamos a caminho dos treinos para a Naitona quando entrei em uma aventura muito estranha. O que está acontecendo aí? Realmente está acontecendo alguma coisa, mas não sei o que é. O que aquela garota está tentando fazer? Se ela não tomar cuidado, pode cair. A CIDADE NO BRASIL Ela não é demais, pessoal. Ela é Twinkle Banks, estrela do fantástico circo universal. Como acabaram de ver, ela é a melhor acróbata do mundo. Se quiserem ver seus truques, venham ao circo universal. Vejo vocês no circo. Vamos, Speed, vamos ao circo. Aham. Só teremos tempo livre depois da corrida de Naitona, se tivermos. Vocês venceram. Se pararem de chorar, vamos ao circo. Não parece muito com um circo. Uh-oh. 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 E aí Aham. Senhoras e senhores, apresentamos nossa acróbata de automóveis. A estrela do circo universal, senhorita Trinkelberg. Alavanca emperrou! Mantenha essa velocidade, eu vou cair. O carro está equilibrado pela força centrífuga. Apenas um erro e pode ser o fim dela. Ele é demais. Será perfeita para os meus planos. Agora a alavanca emperrou de vez. Eu não consigo fazê-la funcionar. Ela já está lá há muito tempo, alguma coisa está errada. Qual é o problema? A alavanca emperrou, eu não consigo tirá-la de lá. Se o motor do carro superaquecer ou a gasolina acabar, se ela não conseguir manter a velocidade, será o fim. Não posso ficar por mais tempo. Eu não posso fazer coisa alguma, Twinkle. Twinkle! Twinkle! Eu vou tentar. Eu espero que ele a salve. Não conseguirá. Tenha cuidado, Speed! Ela vai ficar bem, ela precisa descansar um pouco. Como posso lhe agradecer por salvá-la? A única maneira de me agradecer, senhor, é verificando se seu equipamento está em ordem para que isso não aconteça de novo. Você está certo. Eu gostaria de mantê-lo sempre em ordem, mas o Circo Universal não está faturando muito, então eu não pude consertá-lo. Sabe, Twinkle e eu tínhamos um grande circo há algum tempo, mas nós o perdemos. Nós também tínhamos belos animais selvagens, mas nós os amávamos tanto que gastamos todo o nosso dinheiro alimentando-os com o que havia de melhor. Então o dinheiro acabou, Twinkle e eu tivemos de entregar o nosso belo circo aos credores. Aqui, talvez isso possa ajudar a Seite. O que faltar? Ainda tem alguma bala no seu bolso, Jackinha? Não é justo. Aqui, Twinkle. Obrigada, é muito generoso. Obrigado. Vocês são muito gentis. Espero que se recupere logo e possa se apresentar de novo, Twinkle, porque você é ótima. Adeus e boa sorte. Oi, Speed. Eu vou arrumar o câmbio ainda hoje. O Match 5 vai estar perfeito para a corrida de Nike. Espera aí. Que ideia é essa, Speed? Que estranho. Por favor, estamos procurando o Circo Universal. Ele estava aqui ontem. Sabe onde ele está agora? Está falando daquele show barato que estava aqui? Talvez eu tenha fugido durante a noite, porque não estão por aqui. Muito obrigado. Gostaria de saber para onde eles foram. Até que enfim. Se eu não tiver tempo para trabalhar no carro, não vai ficar bom para a corrida de Nike. Speed, como é que está o freio? Está tudo bem? Speed está com outras coisas na cabeça, Spark. Coisas como motoristas atrevidas. Ah, já entendi. E agora um boletim de especial interesse. Às três da tarde, um carro atravessará em guardas as cataratas de Niagara. O carro será guiado por Twinkle Bags, estrela do Circo Universal. Atravessar em cordas? Se isso não der publicidade ao Circo Universal, nada mais dará. Mas é muito perigoso atravessar em cordas. Uhum. Nós precisamos impedir. Volta aqui! Ele não vai correr em naitona. Em poucos minutos, a motorista mais atrevida do mundo vai atravessar essa tremenda catarata com um carro em cima de duas cordas. Vai ser fascinante assistir. Tomara que dê tempo de impedir que ela dirija naquelas cordas. Não sei por que está tão preocupado com ela. Afinal, o carro que ela dirige tem quatro rodas. Deve ser seguro. Lembro de quando quatro homens atravessaram a catarata usando apenas um monociclo. Ela corre mais perigo porque duas cordas apoiam as quatro rodas. Se elas começarem a balançar quando o carro estiver na metade do caminho, as rodas escorregarão de uma das cordas e não haverá jeito das outras duas se apoiarem e Twinkle cairá. Entendeu? Eu espero que essas cordas não balancem. Se acontecer, farei o máximo para manter o controle. São 900 metros daqui até o outro lado e a parte mais difícil é a central. A altura da queda é de mais ou menos 45 metros. Até aquelas rochas lá embaixo. Se cair não terá a menor chance. Milhares de pessoas vão assistir. Isso vai tornar o circo universal famoso em todo o mundo. E nunca mais vamos nos preocupar em ter de vender entradas. Muito obrigado por isso. Vou me certificar de que tudo está pronto para atravessar. O Sr. Corpone, eu quero agradecer tudo o que tem feito por nós. Foi o Sr. quem teve a ideia de Twinkle atravessar as cataratas sobre cordas e foi o Sr. quem conseguiu o dinheiro. Fico feliz em poder ajudar. É, eu só espero que não comece a ventar. Ventar? Se começasse a ventar, seria mais perigoso para ela. O vento será mais forte no lado canadense e há a possibilidade de uma tempestade. Espero que Twinkle esteja ouvindo a previsão do tempo lá em Niágara. Ah, o boletim do tempo acabou de dizer que o vento será mais forte no lado canadense e uma tempestade pode estar se aproximando. Não é seguro para ela atravessar as cordas. Cancele. Não. Já está tudo pronto. Ela deve ir em frente. Mas ela está correndo um grande perigo de vida. Precisamos cancelar. Paguei por essa apresentação. Não quero que nada impeça de começar na hora. Não se preocupe. Até agora o plano está dando certo. Vou pegar essa sua roupa de palhaço emprestada. Ninguém vai desconfiar que eu, Corn Pony Brot, estou fantasiado. Está dando certo. Ninguém me reconheceu. Tudo bem, Twinkle. Está pronta? Sim. Mais alguns minutos e Twinkle vai começar. Como posso chegar a tempo? Olhem para ela. Nossa. Agora é tarde. Ei, senhor. O que está fazendo aqui? Eu... Ah, agora eu entendi. Tudo faz parte do show, não é? E Twinkle Banks vai fazer outro truque quando acabar a travessia. Bom, obrigado por me dizer. Agora posso relaxar e assistir o resto do show. O número de Twinkle vai durar pelo menos mais trinta minutos. Então terminem o trabalho enquanto estão distraídos com ela. De acordo com esse antigo mapa, há uma caverna secreta no fundo das cataratas. E há muitos anos, índios esconderam lá um fabuloso tesouro. É fantástico para ser verdade. Tio Brock, tem alguma coisa aqui? Espere um pouco. Eu já vou olhar. Pessoal, está começando a aventar. É o vento. Ela vai ter problemas. É o vento. Ela vai ter problemas. Bom, eu não consigo olhar para ela. O que vai fazer? Speed, eu procurei você sem parar. Deixa que eu te ajudo. Vamos colocar o carro nas cordas. Espere, ainda não. O carro ficaria muito pesado com vocês. Twinkle ainda está lá, pendurada nas cordas. E não há ninguém para salvá-la. Ótimo. Isso torna o show ainda mais emocionante e mantém todos longe do que estamos fazendo. Como está se saindo aí na caverna? Muito bem. Acho que acabei de encontrar a entrada secreta da câmara do tesouro. Isso é demais! Que carro fabuloso! O que está falando? O que está vendo aí? Diga! Twinkle! É mais perigoso tentar voltar. Aguente! É mais perigoso tentar voltar. Aguente! É mais perigoso! É mais perigoso tentar voltar. Aguente! É mais perigoso! É mais perigoso! Que carro é perigoso! Fica! Fica! O que é que você está aqui? Twinkle, acorde! Acorde! Onde estamos? No fundo das cataratas. Oh, não! Deve ser muito fundo aqui. O periscópio não alcança a superfície. O único jeito de sair é dirigir pelo fundo. Eu vou tentar. Vamos. ... A CIDADE NO BRASIL Porque o oxigênio não vai durar muito. Está começando a baixar. Nós só temos mais de 15 minutos e precisamos sair antes disso. Ou eles podem nunca mais encontrar o carro. Está baixando cada vez mais. Significa que não temos mais de um minuto de oxigênio. Meu Deus! Não se preocupe, Twinko. Vou tirar a gente daqui. Está aqui. Presos no fundo das cataratas do Niágara e quase sem oxigênio. Conseguirá a Speedy escapar? Não perca o próximo episódio de Speedy Racer!